Meta-narrativa é toda teoria explicativa de grande duração. Então, o marxismo é uma meta-narrativa, a psicanálise é uma meta-narrativa, a teoria de Darwin, a teoria da evolução é uma meta-narrativa, e o Harari investe nessa questão das meta-narrativas. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Isso talvez seja uma das singularidades da obra dele, porque dentro do mundo que nós vivemos, que alguns chamam de pós-moderno, o livro sobre o pós-moderno do Jean-François Lyotard levanta essa questão, e uma das questões supostas pelo Lyotard é que as meta-narrativas teriam morrido. Então, acho que o Lyotard errou muito feio, porque na verdade elas não só não morreram, como o Harari as domina e as propõe hoje em dia, elas estão com uma enorme vitalidade. Então, os três livros do Harari, ele parte dessa ideia da meta-narrativa, ou seja, de enquadrar o processo do Homo sapiens, do hominídeo, dentro de longas fatias de tempo, de longas durações. Um outro ponto que eu acho importante é o que nós chamamos em filosofia, mais especificamente em literatura, de meta-ficção. Meta-ficção, esse termo meta, quer dizer pensar a ficção para além da ficção. Então, o que isso quer dizer? Basicamente o seguinte, quando nós vemos um filme de ficção, ou quando nós temos um contato com um livro de ficção, nós temos consciência de que nós estamos dentro de uma obra ficcional. O que é a meta-ficção? É quando nós extrapolamos esse conceito de ficção para além daquilo que nós chamamos de ficcional. E por que isso é tão importante na obra de Harari? Porque, como vocês já devem ter visto, muitos de vocês já leram, no sapiens o conceito de ficção é o conceito central. O ser humano, o homo sapiens, dominou o mundo e veio a ser o que é porque nós vivemos dentro de ficções. Ou então dentro de ficções coletivas, ficções, ordens imaginadas, fecha aspas, como o Harari menciona. Então, para ele, ficção, as instituições jurídicas, a civilização, a arte, a política, as religiões, as empresas. No fundo, todas essas ordens organizadas pelo homo sapiens são ordens ficcionais. E depois a gente vai ver a importância disso. Porque isso é um pouco contra-intuitivo, como nós dizemos. Não é algo muito dado, não é algo muito comum se pensar dessa forma. E esse é um valor, eu acho, da obra do Harari também. Um outro ponto é a relação entre história e biologia. Então, isso é bem claro. O Harari, no próprio sapiens e também em Homo Deus, e talvez também no 21 lições ele fala um pouco sobre isso. O grande desafio dele, como historiador, é articular história e biologia. Ou seja, a história no sentido de historiografia mesmo, de analisar os eventos históricos, mas trazer alguma coisa lá da biologia darwiniana, comportamental, de como que o ser humano foi adaptado, qual foi a história biológica da vida na Terra, para entender esses fatos históricos à luz dessa metanarrativa maior, digamos assim, que é maior do que o tempo histórico, que é um tempo geológico, é um tempo da natureza, é um tempo dos seres vivos, é o tempo da especiação, do próprio Homo sapiens e de outros hominídeos. Então, é como se ele observasse a história, a história humana, mas dentro dessa perspectiva macro, e articulando também com a biologia, para tentar entender alguns comportamentos, alguns fatos históricos, algumas narrativas que o sapiens cria para si. E aí, então, essa articulação gera um quarto ponto, que é o que nós podemos chamar de hominização. No mundo moderno, contemporâneo, a gente está muito familiarizado com o conceito de humanismo. E o humanismo é dimensionar o humano a partir do humano. O humanismo é você pensar o humano como centro dos eventos. e o humanismo é aquilo que valoriza o humano do ponto de vista, coloca o humano no centro dos processos culturais ou naturais do mundo e dá uma valorização, uma dignidade, como é dito desde lá dos renascentistas, uma dignidade humana específica para o humano. E aí o Harari vai relativizar isso também. A gente vai entrar muito nisso quando nós formos falar do homo-Deus. Não quer dizer que ele seja um anti-humanista, que ele seja contra o humanismo, mas do ponto de vista da hominização, ela é muito mais vasta do que o processo da hominização, que é a formação do homo sapiens e de outros hominídeos. A gente já vai falar sobre isso. Ele é muito maior do que a história do humanismo, que no fundo começa lá no Renascimento e se enfatiza no século XVIII. E depois nós vamos ver a importância que o humanismo tem como uma espécie de nova religião, entre aspas. Esse conceito de religião é muito capricioso e muito sofisticado no Harari também. Seria uma religião da modernidade, uma religião secular, uma religião centrada no humano e não em Deus. Então é por isso que a gente tem que relativizar essa questão do humanismo como um capítulo pequeno e tentar entender essa macroestrutura da hominização, que é a formação da espécie mesmo, da espécie sapiens. E essa que é a questão. Aqui na Casa do Saber, temos a missão de valorizar o conhecimento produzido pela humanidade e levar esse conhecimento de forma acessível ao maior número de pessoas possível. Se você ama aprender, junte-se a nós e torne-se um membro. Você terá acesso a mais de 200 cursos da casa e aprenderá com as mentes mais brilhantes do país. Para se tornar membro, é só acessar o link da descrição desse vídeo e fazer sua assinatura. É muito rápido e você poderá começar os cursos agora mesmo. Para cada novo membro, disponibilizamos uma assinatura gratuita para um professor da rede pública. Essa foi a forma que encontramos de contribuir para a educação do país e com nossos professores. Como queremos que todos possam acessar esse conhecimento, caso você não tenha os recursos necessários para se tornar assinante, escreva para o e-mail suporte-arroba-casadosaber.com.br e conte a sua situação. A gente se compromete a analisar o seu caso para uma bolsa parcial.